Falemos agora do Agnus Dei de número 17. Texto. Agnus Dei quittolis pecatamundi miserere nobis. Agnus Dei quittolis pecatamundi miserere nobis. Agnus Dei quittolis pecatamundi donanobis pacem. O Agnus Dei tem uma mesma entonação, tanto no primeiro quanto no terceiro Agnus Dei. Portanto, tendo aprendido o primeiro, aprende-se também o terceiro. E é uma entonação que segue as mesmas notas dos nossos sábados. Dó, dó, lá, fá, sol, fá, fá. Agnus Dei. Temos uma bistrofa, que são dois punctes seguidos. Agnus, temos punctum, tórculos com epizema em Dei, depois um punctum com ponto de aumento em I. Qui, temos um pes, tollis salicus, mais punctum com ponto de aumento. Pecata, pes, clivis clivis. Mundi, punctum, punctum com ponto de aumento. Solfegem. Do, do, la, fa, sol, fa, 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 la, do, re, do, re, fa, fa, mi, re, do, re, do. Canto. Agnus Dei, quê tolis pecata mundi, miserere nobis. Aqui, nesse miserere nobis, nós temos miserere punctum, os três punctis, hein? Punctum, 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 re, miserere, pes, no, tórculos, bis, punctum com ponto de aumento. Agora, no agnus Dei, temos uma linha suplementar abaixo. Agnus Dei, do, re, fa, fa, sol, fa, fa. Ok? Pes, punctum, tórculos, punctum. Agnus Dei, quê tolis pecata mundi, miserere nobis. Note-se como o quê tolis pecata mundi, miserere nobis, é idêntico ao primeiro. Assim se dará também com o terceiro, exceto pela troca do texto, de miserere nobis para dona nobis pati. O terceiro, Agnus Dei, portanto, exceto pela mudança de texto, é idêntico ao primeiro. Agnus Dei, quê tolis pecata mundi, non a nobis pacem.